A gente vai começar agora A Ryan de Dark Souls 1 E o Kata vai começar aí com o personagem do sexo masculino É importante porque o personagem masculino é mais rápido que o personagem feminino no Dark Souls 1 Por conta da animação de correr Basicamente o personagem masculino Ele alcança a velocidade rápida Alguns frames A velocidade máxima Alguns frames mais rápidos do personagem feminino Ele vai começar com a classe Fireomancer Porque ele vai utilizar o Long Warps durante a run Que eu não vou explicar quando acontecer Mas você precisa basicamente da luva de Fireomancer Para poder fazer isso E de uma Fireomancer E a forma mais rápida de você conseguir isso É começar com a classe que já tem isso Ele vai começar com um presente inicial aí de Black Friday Bomb Que é para matar o primeiro boss do jogo Sem precisar subir e pegar a arma dele e matar Só que como ele não está pegando a Master Key, galera Para, por exemplo, ir para a Quillag mais rápido Significa que ele vai fazer um Blighttown Skip Que é um skip muito louco Out of bounds Muito difícil Mas ele vai fazer muito bem Porque, como eu disse, ele é muito brabo Para quem quiser seguir o runner aí Coloca um R E, para quem quiser seguir, eu Tamo junto Olha, começou a ir a run Ele é obrigado a pegar essa chave aí Para poder abrir a primeira porta Enquanto ele sobe a escada Ele vai aproveitar para poder Tirar todas as roupas Porque aí você perde menos tempo de menu, né E agora vai vir o primeiro boss da Run Que ele vai matar com a Black Friday Bomb Então, uma, duas, três Deu um dodge de um ataque Mais duas bombas e ele está morto São cinco bombas aí Ó, você vê que sempre quando ele vai iniciar a run Ele fica trocando, por exemplo, a arma da mão direita Ou a arma da mão esquerda Para... Isso faz com que ele alcance a velocidade máxima de corrida do personagem mais rápido E aí ele... É, mais rápido E esse é o objetivo de uma speedrun Ah, você nunca viu essa run, Raider? Legal Ele subiu ali na escada, né Para tregar essa bola aí Para quebrar a parede Ele fala com... Esse NPC para ele pegar essas chaves E de graça ganha aí o Essas Flask Ele vai pegar aí a... A luva de Fireman's Bom, como ele já matou o boss O boss não vai estar aqui dentro da arena Ele simplesmente cai Volta e abre a porta Se não me engano esse negócio da mão Tem no DS2 também, né A Final Fantasy? A Final Fantasy Glove tem sim no Dark Souls 2 No 3 também Ou você está falando da velocidade Se for da velocidade não Lá é só você começar a correr mesmo Ali ele fez uma questão de mudar o menu Para a configuração do teclado E isso esquiva basicamente Uma mensagem que aparece na tela Que não te deixa correr Enquanto essa mensagem está na tela E aí você consegue começar a correr mais rápido Mas ao mesmo tempo Eu ainda não preciso agro-hel-kidrate Então assim, essa arena no P3 é bem diferente do Remaster Realmente Ele vai curar um pouquinho aqui Para ficar safe Porque... Bom, primeiro ele vai fazer um shopping aqui Ele vai aí na... Ele vai aí no... No mercador Ele vai comprar a rapieira O arco E vai fazer um glitch de prompt swap Para ele comprar a Resident Key E o Rayforce Club também Para lutar contra o próximo boss Aí ele fez o glitch e comprou Mesmo sem ele ter o número de solo suficiente Ele consegue comprar ali a chave E para que ele pegou essa chave? Bom, como ele começou com Blackfire Bomb E não começou com a Master Key Ele precisa dessa chave aí Para ele abrir essa porta que ele vai abrir em seguida aqui Para pegar... Essa porta aqui, ó Isso Para ele pegar a Gold Pine Resin Que é um buff de raio Que ele coloca na arma Que é essencial na luta contra o próximo boss E também para lutar contra o dragão na ponte Para dropar aí a arma dele Da... Da... Da cauda dele É, a fog era bem diferente Mas... Eu gosto Eu tenho um charminho aí Bom, ele vai para a luta contra o Taurus Demon Ele vai colocar a Gold Pine Resin na arma E vai dar muito dano Essa arma já é bem mais forte já Nesse momento Mas a... O dano dessa luta é basicamente da... Da Gold Pine Resin E GG Não tomou nenhum dano Stagger, perfeito Clap, clap Ele vai agora para uma outra parte da run Que ele tem que passar por essa ponte aqui Do dragão E ao mesmo tempo que ele vai passar Ele vai quebrar Vai cortar a cauda do dragão Para pegar a Drake Sword Que é a arma que ele vai utilizar Para o próximo boss da run É um setup bem específico Não é difícil de fazer Mas assim, se você errar Você ferra a sua run Então ele vai dar um Dois E pegou a Drake Sword E também é um jeito bem seguro De passar pela ponte também, tá? O dragão não vem atrás de você E você consegue passar tranquilo E quando você chega aí nessa alavanca Você já está 100% seguro Ele está se encaminhando para fazer um glitch Muito interessante da run Provavelmente um dos mais conhecidos Talvez da run Ele funciona também no Remastered Então essa parte aqui é bem parecida Como que funciona? O jogo tem uma coisa chamada Death Cam Se a gente traduzir para português É Câmera da Morte Quando você morre A câmera vai um pouquinho para cima Quando você está nesse estado O jogo para de carregar Alguns assets importantes Porque ele acha que você está morrendo E você vai morrer E o jogo vai carregar de novo E aí ele vai entrar nesse estado E eu já explico como Tá vendo que a câmera deu uma subida? O jogo acha que ele morreu Mas ele não morreu Basicamente Antes de você morrer O jogo aciona essa câmera E depois você encosta Numa Kill Box e morre Só que você consegue Em certos locais do jogo Encostar na área Que você ativa a câmera E volta antes de pegar na Kill Box E ele fez isso dando um parry ali A animação do parry Fez ele ficar out of bounds E acessar essa death cam E GG Vocês estão vendo que ele está correndo Meio que invisível de cima O jogo não carrega o portão Para a Sense Fortress E ele basicamente Pula todo o jogo Para dentro de Sense Fortress Ele não precisa matar A Qui-Lag E as Gargoyles Nesse momento do jogo Ele ainda vai matar depois Mas ele consegue ir direto Para a Sense Fortress Fazendo isso O Dark Souls é um joguinho Um pouquinho quebrado Galera Que vocês puderam ver aí Sense Fortress É um pesadelo de muita gente Que teve o seu primeiro gameplay Em Dark Souls Sense Fortress Um milhão de armadilhas E inimigos com pontes Finíssimas Onde qualquer passo Para o lado Você cai Bom, ele fez um glitch aí galera Já para explicar Vocês estão vendo Que ele está com a espada A Drake Sword Ele está com a espada Segurando em duas mãos Na mão esquerda E o que acontece Nesse jogo Nenhuma arma Com exceção do arco Você consegue segurar em duas mãos Na mão esquerda A gente faz um glitch Para conseguir E só que qual o problema O jogo Ele acha Digamos assim Que você estava com o arco Na mão esquerda Você troca para essa arma Um pouco antes De você colocar o arco Em duas mãos Com um menu específico ali O arco Ele tem os ataques dele Normal Então a arma Consegue ter os ataques dela Os ataques dela O moveset dela Normal Porém o arco Ele não tem um ataque Correndo O arco Ele não tem um ataque Do Lodge O arco Ele não tem um plano De ataque Então o jogo Ele pega O moveset Da arma Da mão direita Então ele está Com a Drake Sword Na mão esquerda E o ataque correndo O ataque de Doge Como eu disse É o ataque da rapieira Então vocês vão ver Quando ele der Um próximo ataque Deixa eu ver Acho que ele vai dar Um ataque Num inimigo Um pouquinho mais pra frente Remasterizado Até esse bug Da Sense for Arthur Sim Ah e é A principal diferença Entre o Prepare to Die Edition E o Remastered É esse glitch Não dá pra fazer isso No Remastered Só no Prepare to Die Infelizmente Porque eu acho Que é o melhor glitch Do jogo Ó ele vai dar um ataque Nesse inimigo Viu O ataque da rapieira E aí ele vai fazer isso Pra Pra matar o Boss agora Com o Iron Golem Porque assim É um boss difícil Não no sentido De que Tipo Não é Não é Não é como se você Fosse morrer Pra ele Mas você não dá Muito dano nele Então você Tem que fazer Esse setup Com a Drake Sword Pra derrubar ele Dessa ponte E aí ele tem Um Um dano Que ele toma Específico Que ele começa A ficar nessa animação E depois que ele Tá nessa animação Ele cai Se você der Uma outra Certa quantidade De dano E aí o Kata Fez perfeito O GG Já foi pra Noronha Pra vocês terem Uma ideia Gente A gente tá Com 10 minutos De run 10 E ele já Tá em Anor Londra Quanto tempo Vocês demoraram Pra chegar em Anor Londra Jogando esse jogo Pela primeira vez Pra vocês terem Uma ideia Então realmente Demorei 10 também Pra chegar em Anor Londra 10B Eu confesso Que eu também fui Primeira vez Que eu joguei Esse jogo Na minha vida Não foi fácil Mas A gente ama muito Esse jogo Apesar de morrer Galera Ele veio pegar Essa Bonfire Aqui Ela não é necessária Pra run Tá Você pode ir direto Já pra próxima Parte Pra lutar contra O Armistão Smog Mas o que acontece Se por algum acaso O Kata morrer Aqui Ele vai voltar Lá E andar de Parish Naquela Naquela igreja Antes dele fazer O skip Pra Sense Fortress E essa parte É complicada O caminho Tem várias partes Que você pode Ser trollado Aí pelo jogo E morrer Então vocês veem Que aí mesmo O recordista mundial Tá pegando A Bonfire Como segurança Porque Como é uma maratona Ele não tá Correndo pelo record Não é um torneio Também Que ele tá Disputando corrida É bom tomar cuidado Esses carinhas aí em cima Eles ficam atirando Essas faquinhas E Eles também podem dar Um insta Backstab Muitas pessoas já devem ter sofrido Com esse insta Backstab Desse inimigo Mas beleza Ele conseguiu Passar bem Nessa parte Ele vai girar o elevador Pra subir Pra próxima parte De Anor Londo Deixa eu perguntar Pra vocês galera Tá tranquilinho O áudio aí Em relação a stream Tá Ele vai subir nessa escada De Anor Londo Ainda tem mais parte perigosa Até ele chegar Antes do Arnstein Smaug Então Vamos tomar cuidado aí Mas ele pegou A Bonfire de segurança Como eu disse E ele já acionou o elevador Então Se der ruim Ele vai sair correndo reto Da Bonfire Até aí de novo Esses demônios Eles têm Se você tiver azar Eles vão Ficar atacando Umas flechas de raio Em você Aí ó Viu Ele escutou a flecha Pelo som E desviou Aqui ele virou a câmera Pra ter um pouquinho de certeza E tem esses Silver Knights aí Jogando Uns guarda-chuvas gigantescos Em vocês né Vamos ver aí O último Tem esse esqueminha Você faz o Silver Knights Se jogar ali Dependendo da RNG Que você pegar E GG Ele conseguiu passar bem Vai pegar aqui a Bonfire Tranquilo Seria legal Se tivesse câmera também Particularmente Acho o stream Ah tá É que a gente tá fazendo Uma re-stream Uma retransmissão É mais O mais importante É o runner de lá Digamos assim A gente tá mais aqui Pelo português brasileiro E pra mostrar o conteúdo Também pra gente Aqui do Brasil E sim Agora é a Dragon Tooth Ele fez um level up aí Pra poder utilizar a Dragon Tooth E um pouco de estamina Também Porque estamina Nunca é de Estamina é sempre bom E também porque ele vai fazer Um glitch depois Chamado Air Rose E ele precisa de um Setup específico De estamina E equipamentos Mas beleza Ele pegou aí A Dragon Tooth Que essa É a arma do Ravel Pra quem conhece Grande Ravel É basicamente Um Um Porrete gigante Em dois metros Que dá muito dano E aí você imagina Essa arma gigantesca A arma do Ravel Com o moveset da rapieira Que é dois hits Rapidinho Andando Vocês vão ver agora Na luta contra o boss Do que eu tô falando Mesmo sem upar a arma A arma mais zero mesmo Ele vai upar aqui Um pouquinho mais Por segurança Pra ele conseguir De repente Se ele tomar um Hit do Ornstein Ele ainda ficar vivo É o Dente de Dragão Vamos ver Ele teve uma energia Um pouquinho ruim Ali do raio Do Ornstein Olha o dano Que ele deu já São basicamente Três vezes Que ele tem que fazer isso E aí o Ornstein morre Já era O Ornstein fez de base Ele vai lutar Com o Smaug O Smaug é bem mais fácil Porque Esse Running Attack Ele dá Stagger No Smaug Ele errou um ataque Mas ó Tá vendo Ele fica Instant Lock Digamos assim A única forma De ele sair Desse Instant Lock É se ele pular pra trás Mas aí não é um ataque Ou se o Kata Errar o ataque Mas basicamente é isso E tá morto E o Ornstein Smaug Pra quem sofreu anos Aí nessa 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 luta Foi assim Mas ela é definitivamente A luta mais difícil Da Run Mesmo ele tendo Lutado super fácil Contra ela É o recordista mundial Realmente O cara é muito bom Saiu pra ir no banheiro Não era o Godin Ele já matou O Smaug Exatamente Ele vai matar Aqui a Gwynevere Pra pegar o Lord Vessel E agora ele vai poder Se teletransportar Entre as Confires E já se teletransportou Ele não vai fazer Mais nenhum level up Tá Ele vai direto Para as Gárgulas Agora E você pode me perguntar Ah Mas por que Ele vai lutar Agora contra as Gárgulas E a Quilegg Se ele pulou Elas Pra ir pra Para a Norlondo Por que Ele não matou Antes então Porque agora Ele tem o Dente de Dragão Como disse o Razor E essa arma Simplesmente Vai destruir As Gárgulas E a Quilegg Então Basicamente É uma run Pra você ir lá Pegar a arma E ficar mais forte O mais rápido possível Pra matar os Bolos O mais rápido possível Essa parte Da run Ele vai entrar Em uma sala Cheia de Hollows Pode ser um pouquinho Moncas Se ele tiver Um pouquinho De problema Mas vamos ver Como que ele vai fazer Se ele vai ser YOLO Ou se ele vai Parar e tentar Defender Ele foi um pouquinho Mais safe E Ziquei o maluco Não Deu certo Quase O glitch De Move Swap Além de ele fazer Pulando Ele consegue Fazer nas escadas Também Então ele conseguiu Fazer Aí A gente tem um colega Da Speed Souls Que se chama LifeWorth E ele estaria Provavelmente Muito nervoso Vendo o que acabou De acontecer Aqui Porque se fosse Esse nosso colega Ele teria morrido Com certeza Ele não teria Ficado vivo Com o de HP Mas daí Foi as gargolas Como vocês viram Dragon Tooth Com o moveset Da rapira É quebrado Não tem como Coitado do Lee Não Mas o Lee Ajudou A organizar Aqui a gente O evento Também Então Clap clap Para o Lee O problema Foi só o Dark Souls 1 Com ele E aí Lada Beleza A gente está aqui Na run De Dark Souls 1 Ele acabou De matar As gargolas Vocês viram Que ele colocou A armadura Do Final Mance Com essa armadura De 18 De Endurance De Stamina Que ele estava ali O jogo Ele te permite Você fazer Um glitch Que se chama Arrow Você basicamente Precisa ficar No Equipe Load Do jogo Que é A carga de peso Digamos assim Que você está carregando Bem específico Que é entre 25% E 25,0000001% Alguma coisa assim Se você está Com esse setup Você consegue Dar um Dodge No meio do ar E continuar Dando Dodge E aí Quando você cai De uma altura Muito alta Você não morre Porque você está Imortal Enquanto você está Dando Dodge E aí ele vai fazer O Blind Star Skip Vocês estão vendo Que ele já está Pulando no elevador Deu um Dodge Quitou agora do jogo Esse setup Que ele fez Agora quando ele der Load no jogo Ele vai clipar Por dentro do elevador Ele vai atravessar Caiu Ele vai morrer Quitar de novo Esse é um Slope Kit Out Então ele vai Reviver lá embaixo Vivo Ele vai cair De uns lugares Específicos Ele fica usando A mira do arco Para ele se anear Direitinho Porque são posições Bem específicas Ele está Out of bounds Correndo Num lugares Bem malucos E aí ele vai fazer Agora o Arrow Que eu falei Para vocês Ele vai vir Correr até aqui Parar num local Específico Colocar o Equipe Load E aí agora Ele está dando Roll no alto Ele atravessou New London Atravessou Blush Town E quando era Para ele morrer Por causa do dano De queda Ele consegue dar Mais um roll Com esse Equipe Load E pronto Ele está na fogue Da Quillag É isso mesmo Que vocês acabaram De ver E aí ele vai lutar Contra a Quillag Vamos ver a luta Ele já conseguiu Ele errou um hit Ele deu um hit Ele teve Uma energia Um pouco ruim Ele deu esse ataque Na bunda Da Quillag Porque se você Atacar a bunda Dela Ela sempre Vai parar O que ela está fazendo E balançar a bunda E aí você consegue Atacar Depois ela na frente Então é uma estratégia De lutar contra ela E GG Foi clean Como estão indo As runs Lada Essa é a segunda run Do dia Só até agora Teve uma run De Dark Souls 3 All bosses Comentada pelo Emi E pelo Tenia E foi GG O cara terminou Em uns 9 10 minutos Acho que uns 8 minutos Antes do Estimate Foi bem clean Tranquilo Você não utiliza Redstone Shearing Na run Do Odessa 1 Na N% Não Se você for jogar O mais otimizado Possível Não Não precisa Porque o dano Da Dragon Tooth Com o move swap Já é muito grande Não precisa Você vai perder tempo Se você for lá Pegar o anel E no Preperture Die Edition Não tem categoria Glitchless Mas se você quiser jogar Você pode Aí compensa Se você for jogar Glitchless Ele está comprando Aqui um talismã E um milagre Que se chama Homeward Para ele poder fazer O Rogue Warp Ele vai vir aqui Para onde ele coloca O Lord Vessel E é por isso Que ele tem que matar As Gárgulas e Aquileg Para ele poder Também acionar Esse lugar Ele coloca o Lord Vessel Ele vai voltar Para algum lugar Que tenha alguma Bonfire ativa E ele vai fazer Um glitch Chamado Spell Swap Ele vai castar O Homeward Com a luva De Fire Emence Basicamente Você tem que utilizar Frame Perfect A luva Com a Fire Ball Com o Talismã Na mão direita E trocar Para o Homeward Ao mesmo Um frame depois O jogo Fica muito confuso Acontecem coisas Muito doidas Você tenta sentar Na Bonfire Enquanto você faz O Spell O jogo Fica Calcula errado Para onde você Tem que ir E ele Te respalda Na localização Padrão Da última Bonfire Que você descansou Que foi aí O Lord Vessel Só que a posição Padrão desse local Quando o jogo Fica confuso É depois do portão E aí você consegue Passar do portão E vai direto Para o Gwyn Sem precisar matar Forking Sem precisar matar Bad of Call Sem precisar matar O Seth E sem precisar Matar O Nito Eu do nada Esqueci os bosses Da minha cabeça Mas lembrei Tudo bem Quei em 1900 Correr Para a partir da Edition Não precisa subir Na escada Exatamente O Remastered Ele tem também Esse Wrong Warp Mas ele é 10 mil vezes Mais difícil E mais chato W-W-4 Sim Bom Ele vai ir Para a luta Contra o Gwyn Que é o último boss Essa luta Aqui Ela parece fácil Mas ela é um pouco Mais difícil Do que o No Remastered Você deixa ele em Stanlock Com o dano Do ataque duplo Da Drogon Tooth Mas o Gwyn Ele pode fugir Do Stanlock Se você falhar Um pouquinho Ou se Ele fugiu Do Stanlock Ele provavelmente Vai quitar E entrar na luta De novo Porque o Gwyn Fugiu do Stanlock E meu Se o Gwyn Foge do Stanlock E esquece Meu amigo É melhor quitar E fazer de novo Do que tentar Do que tentar No meio da luta Arrumar isso Porque Um hit De repente Você morre No máximo Dois Vamos ver Se ele consegue Agora Tranquilo O objetivo É essencialmente Deixar ele Deixar ele Deixar ele E antes Ele ataca Eu quero fazer Outro ataca Que o Stagger O motivo Eu também Abro o ataca É para que A primeira Hálida Minha Moonswap Porque Ele ataca Em 2 Ticks Oh Eu ganhei Ok Eu ainda ganhei O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não posso Deixar ele O Stagger Então Time Em 3 2 1 E Time Pelo Catalyst Em 24 minutos E 29 segundos RTA Provavelmente Mais rápido Que isso No IGT Então Arando o cara E pegando Bonfire De safety E quitando Uma vez No Gwyn É melhor Do que O meu PB Muito obrigado Catalyst Por ser Muito melhor Do que Todos nós No Proportional Edition Você tem que Ficar atropelando O Gwyn Exatamente Até ele Não Se mexer Mas Só lembrando Que esse World Record De 21 minutos E 17 É IGT Tá galera Não é RTA Ele fez Mais rápido Do que 24 minutos E 29 Vamos ver Se ele vai Mostrar O load Para ver o tempo E Não 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 vai Mostrar Ele já Porque ele já Tá no New Game Plus O tempo Tá correndo Então nunca Saberemos Em quanto tempo Foi essa Run em GT Qual a diferença Entre os dois Tempos É que IGT Significa In Game Time Quando o jogo Ele tem uma forma De te mostrar O tempo Que você Terminou Ou Run Geralmente A gente usa Esse tempo Porque ele é Mais Preciso E RTA É o tempo Da vida real Por exemplo Ele até mostrou O tempo 24 e 14 Ele fez mais rápido Que isso Porque ele ficou Um bom tempão Parado No New Game Plus Com o tempo Rodando Mas RTA É o tempo Na vida real E IGT É o tempo Que o jogo Calculou ali Porque o jogo Ele não calcula O tempo De cutscene Tempo de load Entendeu Então a gente Sempre Para ranking A gente Geralmente Utiliza IGT No jogo Sou sempre IGT Mas tem jogo Que como não tem IGT A gente utiliza RTA Aí as regras São mais específicas E tudo mais F Perdeu IGT Ah Mas não Foi IPB Dele Então tudo bem Galera Eu vou Pedir uns Um minutinho Para vocês Eu já volto Vou fazer um setup Com o nosso querido Nick Style Que vai ser O comentarista Da próxima run De Dark Souls 2 All bosses Sem os bosses Da DLC Só os bosses Do jogo base Com o Alibaba Então eu já volto Aí O Nick É brabo Vocês devem Conhecer ele Só um momentinho Porque eu sou Benavion Obrigado.